Fala pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Dalvan, conhecido aí como Duduka. Para quem está chegando no canal, bem-vindo. E aqueles que já são inscritos no canal, meu muito obrigado. Pessoal, estou aqui na mão com a Nitro Six 6mm, pancada, olha o tamanho da bichinha. Hoje eu vou mostrar para vocês a brincadeira com ela aqui. Mostrar para vocês aqui, uma distancinha de 12 metros pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Hoje nós vamos estourar com ela aqui, com a Nitro. A brincadeira vai ser com ela. Vou mostrar para vocês aqui a espessura do gelo. Ela tem um tamanho de 17cm, de cá também 17cm. Ok? De tamanho e de largura tem 14cm. 14cm. 17cm por 14cm, tá? As duas foram usadas na mesma forma aquelas potinho de manteiga, ou de manteiga não, de sorvete, de 2 litros. E nós vamos atirar com essa belezinha aqui, a Nitro. Ok? Então acompanha aí pessoal. Então pessoal, vou começar já. Primeiro chumbo, vou começar com o Snipe Diabolô, ok? Nossa! E aí! Desculpa! Bom, chumbo! Agora vai meu gurizinho ali Destrói esse gelo Destrói esse gelo Destrói esse gelo Pronto pessoal, esse é o resultado Vidro estraçalhado É isso que a Nitro 6mm faz Bloco de gelo Espero que tenha gostado Gostou do vídeo, deixa aquele like Joinha Quiser comentar, comente aí Até o próximo vídeo dessa bichinha aí Em trabalho Falou, valeu a todos Tchau, tchau 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 Tchau